Olá, os preparativos para Tony, a tão aguardada série sobre a vida de Tony Carreira, já estão em andamento na TVI. Embora o elenco ainda não esteja completamente definido, algumas personagens já têm intérpretes designados. Inicialmente, Rodrigo Tomás estava cortado para o papel principal, porém, devido a atrasos no projeto, o jovem ator não poderá participar. Os compromissos de Tomás incluem a segunda temporada de Rap de Peixe, que vai ser filmada nos Açores nas próximas semanas. Segundo informações da revista TV Guia, o ator não pode conciliar os projetos devido a uma agenda já sobrecarregada. Apesar deste contratempo, a série Tony vai continuar a avançar, com Fernando Antunes, a ex-mulher do cantor, a ser uma das figuras centrais. Bárbara Lourenço foi a escolhida para interpretar este papel crucial, retratando a importância de Fernanda na trajetória de Tony Carreira. Além disso, o elenco conta com talentos como Custódio Galego, João Lagarto, Cleia Almeida, Miguel Bugalho e Duarte Grilo, prometendo uma representação de alta qualidade. As gravações estão programadas para começar nos próximos dias, marcando o início de uma jornada emocionante para recontar a história do icónico cantor português. A colaboração entre a TVI e a Prime Video promete trazer uma produção de destaque, mergulhando na vida e na carreira de Tony Carreira, um dos artistas mais amados e influentes de Portugal. Obrigada por assistir!